A Palavra de Deus para hoje Lemos no trecho do Evangelho de hoje que Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores E disse, está escrito, minha casa será casa de oração No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões Como vemos, Jesus reage à ganância dos negociantes Que reduziram a casa de Deus em covil de ladrões Que se aproveitaram da religião para proveito próprio Essa postura do Messias indica a necessidade da purificação do culto A necessidade de uma religião gratuita sem proveito próprio Infelizmente, encontramos também nos nossos tempos atuais Pessoas que fazem dos lugares sagrados, na linguagem de Jesus, um covil de ladrões Pessoas que fazem da própria religião um espaço para seu proveito próprio Precisamos urgentemente um trabalho de purificação Precisamos urgentemente uma postura de gratuidade na prática da religião Para Deus, se existe algo abominável É servir-se dele para proveito próprio Religião é gratuidade e não comércio Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém 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 Encontro Amém.